DJ, DJ Oliveira, o brabo de Floripa Dão, 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 dão Tava aqui no baile escutando aquele som Dão, 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 dão Vi logo uma novinha que foi sombocantidão Dão, 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 dão A joelha se prepara e foi sombocantidão Eu fui sombocantidão, eu fui sombocantidão Eu fui sombocantidão, eu fui sombocantidão Eu fui sombocantidão Fica de quatro novinha, vai, novinha Fica de quatro novinha, vai, toma na xerequinha Fica de quatro novinha, vai, novinha Fica de quatro novinha, toma na xerequinha Fica de 4 novinha, vai novinha Fica de 4 novinha, toma no check-in Dom, 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 tava aqui no baile escutando aquele som Dom, 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 vi logo uma novinha que faz um boquete bom Dom, 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 ajoelha se prepara, eu faço um boquete bom Eu faço um boquete bom, eu faço um boquete bom Eu faço um boquete bom Fica de 4 novinha, vai novinha, fica de 4 novinha, vai toma na xerequinha Fica de 4 novinha, vai novinha, fica de 4 novinha Toma na chequinha, fica de 4 novinha Vai, novinha, fica de 4 novinha Toma na chequinha, toma, 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 toma Fica de 4 novinha, toma na chequinha Toma na chequinha, toma, 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 toma